A procura do Brasil, o canarim bateu asa A seleção se afogou, se nadando na água rasa E depois de ser derrotada, a seleção fracassada Está de volta pra casa A seleção bateu asa em procura do Brasil O título ninguém não viu, o exa ninguém não viu Essa seleção derrotada perde pro time de pelada Que a gente tem o funil O exa ninguém não viu e 20 anos já passou E um pouquinho dessa culpa eu boto no treinador Que a derrota lhe acompanha, como o goto é que nós ganha Se nós não tem jogador Lembro nossa seleção de 20 anos atrás Não tinha cabelo pintado e tatuagem jamais Lembro Romário e Ronaldo Tinha tantos gols marcados que os de hoje não faz Há 20 anos atrás a seleção era unida O futebol era mais que chuteiras coloridas Jogadores brasileiros hoje só pensam em dinheiro Estão esquecendo a torcida A seleção está perdida Já mudou sua figura O craque que a gente tem parece estar com tontura É no chão em todo canto Nessa copa caiu tanto Igual a jaca madura Os brasileiros hoje juram que não estavam em seus planos Ficar no meio do caminho daquele desengano E o nosso sonho do exa ficou pra mais quatro anos E aí E aí E aí